Fala galera, tudo bom? Nesse vídeo eu trago pra vocês mais uma atualização aí do WhatsApp Plus Azul Um WhatsApp muito bacana, com diversas funcionalidades, inclusive ele é anti-ban Trouxe algumas correções aí, tá? Eu vou te mostrar nesse vídeo como é que faz pra você estar baixando e instalando ele corretamente aí em seu smartphone Android Eu vou te mostrar também algumas funções dele, semelhante também, do WhatsApp GB Então já deixa o like aí pra fortalecer o canal Se você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo Não esqueça de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, assim como esse, aqui nesse canal Então vamos lá comigo conferir essa última atualização do WhatsApp Plus Azul Então bora lá galera Como é que a gente vai fazer pra gente estar baixando essa última atualização aí do WhatsApp Plus Azul Você vai aí ó, vai desinstalar primeiro qualquer outro WhatsApp que você tem aí no seu celular Mas antes faz o backup das suas conversas na memória interna do seu celular Pra você não perder as conversas, beleza? Vou deixar aí embaixo também na descrição do vídeo o link pra você estar fazendo o download do APK Vou deixar dessa última atualização do WhatsApp Plus Azul Eu vou estar instalando aqui junto com vocês, tá? Vamos clicar aqui no link Vai aparecer esse botão azul É só clicar aqui em cima, o WhatsApp Plus Clica em cima dele aí E ele já automaticamente, no meu caso, ele já está fazendo o download automaticamente No seu ele vai dizer que o arquivo é nocivo Mas você pode baixar tranquilamente aí, beleza? Vou clicar aqui em detalhes Opa, vou clicar aqui nos três pontinhos Venho aqui em download E aqui está fazendo o download do APK pra gente dar início à instalação Pronto, ele já baixou o APK Vou clicar em cima dele aqui pra estar fazendo a instalação Clica aqui pra instalar Pronto, depois que instalou aí, você não precisa abrir ele agora Você vai clicar em concluir Agora você vem aqui em cima do ícone do WhatsApp Plus Clica em cima dele e segura Clica nesse izinho aqui de informações Ele vai abrir essa janela Que a gente vai ter que dar permissões aqui Pra algumas configurações Pra que ele funcione perfeitamente aí no seu celular, beleza? Vem aqui em permissões Em seguida você vai dar permissão pra tudo isso aqui, ó Arquivo de mídia Você vai permitir Vai voltar aqui, câmera Vai permitir Vamos dar permissão pra tudo isso aqui, ó Contatos Logo após você der permissão pra tudo isso aqui Você vai voltar aqui Vai arrastar aqui pra baixo Vem aqui, ó Instalar PPs desconhecidos Clica em cima aí Vem aqui, ó Permitir desta fonte Vamos ativar essa chavezinha aqui Vamos sair daqui agora Vou voltar Vamos abrir aqui o WhatsApp Plus O idioma onde está selecionado Vou clicar na setinha aqui pra avançar Vai arrastar aqui pra baixo Vem aqui, ó Concordar e continuar Nesse último botãozinho verde aqui Vou adicionar meu número, tá, galera? E já volto pra te mostrar como foi que ficou Essa última atualização do WhatsApp Plus azul Pronto, depois que eu coloquei meu número lá Agora eu vou colocar meu nome aqui Clico aqui em avançar Pronto, finalizou a instalação E essa aqui é a última versão aí Do WhatsApp Plus azul Trouxe algumas correções Inclusive o antiban Vou clicar aqui em OK E esse é o layout do WhatsApp Plus Vou te mostrar algumas configurações básicas Desse WhatsApp Plus Você vai vir aqui, ó Nos três pontinhos aqui Vai vir aqui, ó Plus Settings Clicou em cima dele aí Vamos aqui em temas Pra gente ver os temas aqui Vem aqui, baixar temas E vai aparecer aqui Diversos temas Pra você estar personalizando O seu WhatsApp Plus azul Do jeito que você achar melhor Beleza? Eu vou voltar aqui Você vai vir aqui Privacidade e Segurança Tem o congelar o visto por último Você pode habilitar Aqui tem a antivisualização única Desativar a tag encaminhada Ocultar o visto do status Antideletar mensagens Exclusão de todas Enviar o tique azul logo após a resposta A resposta tem várias opções Pra você estar habilitando Nesse WhatsApp Plus Vou voltar aqui Você vem aqui Configurações e Backup de dados Vem aqui Configurações Tem mais opções Pra você estar habilitando Por exemplo Aumentar o limite de enviar mensagens Até 250 chats Tem essa última opção Que eu estou sempre falando aqui nos vídeos Esse cursor aqui, ó Você arrasta aqui no máximo Aqui, ó O que ele faz? Você consegue enviar foto e vídeo Sem perder a qualidade Utilizando esse WhatsApp Plus Azul Beleza? Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Pra fortalecer o canal Se você não for inscrito Se inscreve aqui embaixo Não esqueça de ativar o sininho Das notificações E assim que sair a atualização Eu já trago aqui no canal E você será notificado Valeu E até o próximo vídeo aí, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.